Nesses últimos dias o Paquistão alertou o mundo sobre a possibilidade de um conflito nuclear com a Índia que afetará o mundo inteiro. O assunto é sério. A crise na Cachimira está sendo ignorado pela mídia ocidental, mas as coisas são bem mais graves do que você imagina. O assunto do vídeo é muito importante, então eu recomendo que de verdade você assista esse vídeo até o minuto final pra você entender o que pode acontecer com o nosso planeta em meio a um conflito nuclear. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo no vídeo, pois isso ajuda muito no reconhecimento do trabalho que desenvolvo aqui no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra todos ficarem sabendo o que está acontecendo lá na Cachimira e também inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, pois isso é muito importante. Existe uma grande chance de um conflito entre potências nucleares. Muita gente não sabe, mas a Cachimira é uma região dividida e disputada por três potências nucleares, a China, a Índia e o Paquistão. O que acontece é que atualmente a Índia e o Paquistão, que já travaram conflitos por causa da região da Cachimira, estão novamente à beira de um novo conflito. O grande problema é que provavelmente esse conflito pode se transformar em algo nuclear. Pra você entender melhor a crise da Cachimira, é necessário falar da história desse conflito diplomático que envolve três potências nucleares. É preciso falar do contexto histórico pra você entender como chegamos nesse ponto. E com a ajuda do professor Rafael do canal Livro Dorri, eu preparei aqui um conteúdo de uma forma bem simples e objetiva para que todos vocês entendam o porquê Paquistão e Índia pode levar o planeta a um conflito nuclear. Durante muito tempo, o vasto Império Britânico foi dono de terras espalhadas pelo continente asiático. Os britânicos tinham muitas colônias na Ásia. Tudo isso mudou após a Segunda Guerra Mundial, quando centenas de colônias culturalmente e religiosamente diversificadas se tornaram independentes do Império Britânico. Surgia-se, no final da década de 40, o Paquistão, de maioria muçulmana, e a Índia, de maioria hindu. E as regiões independentes puderam decidir de qual lado ficaria. A maioria decidiu sem dificuldades. Só que uma dessas regiões encontrou um grande embate, a região da Cachimira. O príncipe que governava a Cachimira era hindu, mas grande parte da população era muçulmana. Aí ficou a grande questão. A Cachimira vai integrar oficialmente o território da Índia ou do Paquistão? Por causa dessa dúvida, desse embate, ficou decidido que naquele primeiro momento a Cachimira seria um território neutro. Não iria pertencer nem ao Paquistão, nem à Índia, pelo menos não naquele primeiro momento. Só que essa indecisão política acabou resultando em incidentes e ataques de diversos grupos. Acabou que a Índia invadiu o território da Cachimira alegando que o príncipe hindu solicitou ajuda. O Paquistão foi lá e também invadiu a Cachimira alegando que a Índia cometeu um ato ilegal, uma vez que a Cachimira não pertencia a ninguém. Começava assim a primeira guerra entre a Índia e o Paquistão por causa da Cachimira. A Organização das Nações Unidas tentou intermediar a situação solicitando que os exércitos de ambos os lados se retirassem da Cachimira, mas não adiantou de nada. Só depois de muitos conflitos entre os dois países, foi decidido que a Cachimira teria um governo independente com legislação independente até que fosse realizado um referendo. Essa decisão, essa lei ficou conhecida como artigo 370. Tudo estava dentro dos conformes até o início de 2019, quando ocorreu um atentado na região da Cachimira pertencente à Índia que causou a morte de centenas de indianos. O primeiro-ministro indiano, então, teve um discurso firme e cobrou um posicionamento firme por parte do Paquistão, uma vez que o responsável por esse atentado fazia parte de um grupo que tinha uma base no território paquistanês. Aí começou a escalada da tensão entre os dois países. Isso porque a Índia, então, tomou uma decisão mais expressiva ao revogar o artigo 370 e aumentar ainda mais a presença militar da Índia no território da Cachimira. Hoje, são quase um milhão de soldados indianos presentes no território da Cachimira. A partir disso, começou diversas ações militares tanto por parte do Paquistão quanto por parte da Índia. Começou uma série de declarações tanto por parte do Paquistão quanto por parte da Índia. Um começou a querer a expulsar o embaixador do outro, um começou a derrubar o caça do outro. Naturalmente, isso iria dar merda. O aumento da presença militar da Índia fez com que a Cachimira se isolasse do restante do mundo. A comunicação, lojas, escolas, tudo fechado. Ruas completamente desertas. Cerca de 8 milhões de pessoas estão presas em suas casas há cerca de dois meses devido ao aumento monstruoso da crise diplomática entre os dois países e devido ao aumento da presença militar na região. A questão territorial da Cachimira está sendo motivo de grandes desavenças diplomáticas entre a Índia e o Paquistão. As tropas de ambos os países na Cachimira são separadas por uma fronteira militar, a chamada Linha de Controle, que carece de reconhecimento internacional, na qual incidentes frequentes são registrados. O professor Rafael do canal Livro Dorri fez uma excelente live de mais de uma hora falando detalhadamente, parte por parte, sobre a crise da Cachimira. Então pra você que tem interesse de saber mais a fundo o que está acontecendo, eu recomendo que você assista essa live. Basta clicar no card aqui em cima. Nesses últimos dias as coisas ficaram muito mais tensas ao ponto do governo paquistanês alertar a comunidade internacional sobre os reais riscos de um conflito nuclear com a Índia. Um conflito nuclear que iria afetar todo esse planeta esférico que nós chamamos de terra. O Paquistão cobra ações da comunidade internacional frente às ações da Índia na região da Cachimira. Ações essas que o Paquistão considera ilegais. Centenas de milhões de pessoas morrerão na Ásia e outros 2,5 milhões de pessoas pelo planeta serão afetados pela radiação de um conflito nuclear entre a Índia e o Paquistão. Declarou o governo paquistanês que está tentando cobrar a ONU para que tome medidas diplomáticas em relação à crise da Cachimira. Galera linda do meu coração, por enquanto é só. Não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais.